Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar sobre uma velha conhecida do brasileiro, a inflação. Arroz, feijão, óleo, leite, itens básicos da alimentação que estão mais caros. Isso sem falar da carne. Nos últimos meses, os preços observados nas prateleiras do mercado subiram em resposta à desvalorização do real, mudanças nos hábitos de consumo e ao aumento da inflação. Com isso, vamos conversar com André Braz, que é mestre em economia pela UF e analista de inflação do índice de preços ao consumidor. Mas antes, vamos conhecer alguns dados. Uma velha conhecida dos brasileiros está de volta. Em setembro, a inflação no Rio de Janeiro chegou a 1,22%, o maior aumento entre as 16 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE. É a maior alta em 27 anos. No acumulado de 12 meses, o índice de preços ao consumidor amplo chegou a 10,25% no Brasil. Quase três vezes mais que a meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 3,75%. Pressionados pela alta do dólar e a valorização dos produtos no exterior, alimentos, combustível e energia são os principais responsáveis pelos aumentos. No dia a dia, os brasileiros vão tentando se virar, mas nem sempre é possível fugir dos preços cada vez mais altos. Mas o que explica essa disparada de preços? Como o cidadão pode preservar o seu poder de compra no cotidiano? Será que um dia voltaremos a encher os carrinhos do supermercado e as sacolas da feira? E aí, André? Obrigada por nos atender. Vamos começar pelo início de tudo, explicando o que é inflação. Pois é, a inflação é quando há um aumento mais espalhado, generalizado de preços. A gente percebe que as contas de supermercado estão cada vez mais altas, os gastos para manter o lar, a energia, a água, o telefone, não param de subir. Quando a escola fica mais cara, o transporte público fica caro. Então, quando a gente percebe que a inflação está tomando conta de tudo que a gente consome no dia a dia, sejam bens, sejam serviços, aí a gente pode dizer que estamos vivendo uma inflação um pouco mais persistente. E o problema não é conviver com ela. A gente tem que realmente conviver com alguma inflação. Ela não é de tudo ruim, porque algum nível de inflação indica que a economia está aquecida, está gerando emprego e renda. Só que, no momento, a gente vive uma inflação mais sustentada por interesse de energia, interesse de derivados do petróleo e aumento de custos, de fatores de produção. Quer dizer, a matéria-prima, tanto usada para fabricar alimentos que a gente consome, quanto aquela matéria-prima que também é usada para a fabricação de bens dourados, subiu muito de preço nos últimos meses. Então, é porque as pessoas estão mais animadas e comprando mais no dia a dia. Até porque o desemprego está alto, as famílias estão com o poder positivo muito reduzido pelos efeitos da Covid na nossa economia. Então, o que sustenta o aumento de preços atualmente são custos cada vez mais elevados. Portanto, André, alguns fatores explicam esse momento atual que a gente está vivendo de alta dos preços. Queria que você falasse um pouquinho mais disso. Pois é, ultimamente, a inflação tem sido muito pressionada pelo preço da energia elétrica, por conta da crise hídrica. A principal fonte geradora de energia aqui no Brasil são as hidroelétricas. Mas, sem água nos reservatórios, o custo de geração aumenta e a energia virou um grande desafio. Não só para a família, mas como para a produção industrial, para a prestação de serviços. E também o preço dos derivados do petróleo. A gente fala muito da gasolina, mas o diesel também subiu muito de preço e o diesel tem um poder de espalhar a inflação muito grande. Porque o diesel está presente no frete, que leva e traz os produtos dos grandes centros urbanos. Está presente no transporte dos grandes centros, no ônibus urbano que a gente usa todo dia. Está presente na geração de energia, nas termoelétricas. Então, o diesel, apesar de ficar tímido, a gente acha que ele não afeta muita inflação, ele afeta demais. O consumidor lida mais com a gasolina, porque a gasolina é o principal combustível que move a frota de carros particulares. Mas ele também é menos mocivo, porque o espalhamento é menor. Não, a gente não usa gasolina em transporte estratégico, de massa. Mas, enfim, tem um efeito nada de desprezível na inflação. E também o GLP, o gás que a gente usa para cozinhar. O GNV, que é o gás usado no abastecimento veicular. Todos eles vinculados ao petróleo, que não para de subir, porque o mundo está aquecendo. Grandes economias estão colocando mais dinheiro na atividade econômica. Até para recuperar os prejuízos da paralisação causada pela Covid. E essa recuperação nesses países é mais rápida e puxa o preço não só do petróleo, como de outras matérias-primas importantes. E isso nos afeta. Nos afeta de duas maneiras. Porque quando a gente importa esses produtos, eles vêm mais caros. Porque o preço em dólar está subindo. E também porque a nossa moeda segue em desvalorização. Então, no início do mês de setembro, a taxa de câmbio aqui no Brasil estava abaixo de 120. Agora ela está em torno de 550. Isso significa uma desvalorização cambial em menos de 45 dias, de superior a 6%. Então, uma desvalorização dessa traz realmente a inflação quando a gente importa coisas. E cria um outro problema. Porque, à medida que a nossa moeda desvaloriza, o Brasil fica mais competitivo. É como se o Brasil viesse uma grande vitrina em promoção. Tudo aqui custa em reais e o real está valendo menos que o dólar. Então, outros países interessados em produtos brasileiros ficam muito animados em comprar com a gente. Isso é bom, porque melhora a balança comercial. Mas gera um desafio muito grande para a inflação. Porque, à medida que a gente exporta mais, sobra menos para o consumo doméstico e os preços aqui sobem. Então, o câmbio não só encarece aquilo que a gente importa, como estimula as exportações e também diminui a oferta, provocando um pouco mais de inflação. Mas você estava dizendo que ter alguma inflação é normal e, inclusive, é positivo. Sim, porque inflação boa é inflação na meta. O Brasil tem uma política monetária que usa metas de inflação. Então, a meta de inflação para esse ano seria de 3,75. Então, uma inflação boa é uma inflação na meta. Se a inflação estivesse em torno de 3,75, indicaria que o Brasil está crescendo em condições normais, sem gerar muita inflação, o que viraria um desafio para a estrutura produtiva e para o consumo das famílias. Agora, se a gente tem um nível de inflação que é mais que o dobro, porque o IPCA, que é o índice oficial, está em 10,25, em 12 meses, até setembro, e as previsões mostram que a gente vai terminar com a inflação acima de 9, esse ano, 2021, isso mostra que a gente está muito distante da meta de inflação. Então, isso vira um desafio, principalmente para as famílias de baixa renda. Porque, se imagine só, para cada mil reais que a família ganha, cem reais foram consumidos pela inflação, já que a gente está com a inflação de 10%. Então, a família mais pobre, ela não tem a defesa do processo inflacionário, junto ao mercado financeiro, que uma família mais rica tem. A família mais rica tem investimentos que, nesse momento, para fugir da inflação, estão lá bem investidos e sendo cada vez mais remunerados, porque a taxa básica de juros anda subindo exatamente para conter o avanço da inflação. Então, quem tem dinheiro se protege do processo inflacionário e encontra, nesse momento de alta de juros, chances até de acumular mais riqueza. Agora, quem é mais humilde e que não tem acesso ao mercado financeiro, porque não tem recursos para isso, só vê o seu dinheiro perdendo valor. Então, a cada dia que vai ao supermercado, o dinheiro vale menos. Quer dizer, você leva menos suprimentos para a sua casa, menos alimentos para a sua casa. Então, é grave o processo inflacionário, porque afeta os menos favorecidos. E o Brasil é um país super desigual. Boa parte da população brasileira ganha pouco, vive exatamente para a subsistência da família, comprar os alimentos mais básicos. Então, por isso que conter o avanço da inflação é tão importante nesse momento. E o principal instrumento que a gente tem para conter o avanço dos preços é a taxa básica de juros. À medida que a gente sobe juros, a gente desestimula a demanda. Aquela pessoa que tinha interesse em comprar o carro, o apartamento financiado, ela pode perfeitamente, olha, a taxa de juros agora está subindo, eu vou pagar mais juros para comprar o carro ou o apartamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiar o meu consumo. Adiando o consumo, você freia a atividade econômica. E, ao mesmo tempo, você cria uma persistência menor da inflação. Você faz com que os preços subam mais lentamente, porque as pessoas vão renunciar ao consumo. Não quero agora. Se eu não quero agora, o preço não vai subir porque a demanda não está lá. Mas isso tem um efeito colateral, que é exatamente você desaquecer a atividade econômica. À medida que as pessoas consomem, elas estão ajudando a gerar mais emprego e renda e a sustentar os empregos vigentes. Então, o efeito colateral dessa estratégia de conter o avanço da inflação, que é fundamental porque ela afeta os menos favorecidos, ainda vai prejudicar muito a sociedade brasileira exatamente por diminuir o ritmo de crescimento da atividade econômica. Certo, André. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo. Não saia daí. A gente volta já. O Câmara Reentrevista está de volta, hoje conversando com o economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas. E o tema é inflação. Vamos ouvir a opinião dos cariocas nas ruas. Fala para mim o que está mais caro. O que chamou a atenção? É tomate, cebola. Tudo está caro. Tudo está caro. E aí está fazendo como? Dando jeito, pegando promoção, como o rapaz botou aqui e devolou um pouquinho. Infelizmente. O couve flota, R$ 7,00. Laranja, R$ 10,00. A dúzia. O peixe, muito caro também. E a conta de luz também aumentou? É um absurdo. Eu pagava R$ 200,00, R$ 200,00 e pouquinho. Eu paguei R$ 400,00, R$ 400,00 e pouquinho. E a água também. Mas isso sem mudar o consumo? Sem mudar. Mesma coisa. O que está mais caro? Tudo está caro. Não é o que está... Tudo está caro. E aí faz o que? Aí é o que o povo está fazendo. Passando fome. Minha filha virou vegana. Já facilita muito, né? Em parte, em parte. Mas já facilita porque ela come muita verdura, muito legume, né? Então isso aí já não come carne de tipo algum. Então, minha filha... E eu aí também vou na soja, né? Vamos também ir melhorando a alimentação, né? Porque também tem isso, né? Muitas vezes você compra e é tudo mais... Coisas que não são saudáveis. Eu sou um pouco mais gastona. Meu marido que está me ensinando assim um pouco, né? Que ele é mais econômico. Mas assim, de um ano para cá, minha vida mudou muito, assim, com relação a custo, a gasto, o lazer principalmente, né? Que a gente tinha uma vida mais agitada e agora está dando uma segurada, senão não tem como, né? Ou a gente come, a gente tem que equilibrar. É a vida do brasileiro, né? André, a gente ouviu aí as pessoas falando Muita preocupação com os alimentos básicos, o preço na feira, as pessoas tendo que traçar estratégias para conseguir comprar os alimentos da semana e também uma preocupação com a conta de luz. É uma preocupação legítima, porque a conta de luz, por exemplo, ela subiu por conta da prática da bandeira tarifária. À medida que a geração de energia aqui no Brasil sai da parte hidrelétrica para a ternoelétrica, ela fica mais cara e esse aumento de preços se transforma também em uma cobrança extra, não só na conta de luz do Carioca, como de todos os brasileiros. O sistema de bandeiras opera em todo o território nacional. Então, é uma situação realmente grave, porque a energia, ela não só é necessária, é essencial para o ar, como também é estratégica para o país. A gente precisa de energia para mover as máquinas, para também ter a prestação de serviços. Sem energia, nada funciona, nada acontece. E ela vai ficar mais cara temporariamente, o que já gera algum alento na UFA. Mas esse UFA, só em abril do ano que vem. Segundo a Operadora Nacional do Sistema, a ONS, essa bandeira de escassez, ela deve ficar aí em evidência, sendo praticada, até abril, maio de 2022. Isso está no site da ANEL, e qualquer pessoa pode consultar. Isso está lá, bandeira de escassez, é a bandeira que está cobrando, acho que é 14,20 a cada 100 kilowatts consumidos. Então, isso acende uma luz vermelha e diz assim, de maneira eu diminuo o impacto dessa energia no meu dia a dia, no meu orçamento, usando com responsabilidade. Então, sempre que a gente usa com responsabilidade a energia, a água principalmente, a gente contribui para que essa conta não suba para a gente no futuro. O uso responsável é igual a um consumo menor, e isso pode fazer com que a conta caia de preço. A situação atual é um pouco irreversível. A gente precisa das chuvas de novo, e a expectativa é que, na entrada agora do verão, a gente tenha um volume de chuvas maior, e que isso abasteça os reservatórios a ponto de, no início do segundo trimestre do ano que vem, a gente possa ter uma bandeira tarifária menos onerosa ou o cancelamento dessa cobrança extra, que é a bandeira verde. Então, assim, a má notícia é que a gente tem aí mais uns seis meses de bandeira cara, e a gente vai atravessar um período do ano em que as famílias usam muita energia, que é o verão, então a gente tem que ter aí um jogo de cintura para gastar o mínimo possível. E vale de tudo, quer dizer, dorme todo mundo junto no mesmo quarto, com ar-condicionado, envolve a família toda apagando luzes de cômodos que não estiverem sendo usados, nada de chuveiro elétrico muito ligado lá demorado, nada de passar roupa uma atrás da outra, tem que fazer um esquema de uso da energia bem responsável para isso não impactar muito o orçamento familiar. Agora, o impacto no orçamento familiar é só uma parte da história, porque indiretamente uma energia mais cara torna tudo que a gente consome mais caro. Imagine um shopping, um shopping center que fica com luzes acesas e ar-condicionado o dia inteiro ligado. Esse condomínio do shopping deve estar pagando um absurdo de conta, que é transferido aos lojistas, que por sua vez se vêem obrigados a transferir para o preço dos seus produtos. Então, essa energia mais cara não só encarece a conta de luz, como tudo aquilo que a gente compra no dia a dia. Um salão de beleza pode subir o preço dos seus serviços, o shopping dos seus produtos, e assim vai. Aí você vê uma questão inflacionária mais espalhada, mais generalizada. Portanto, a possibilidade dessa alta de preços atingir outros itens é real? É real. E o problema energético não se limita à energia só. Tem a questão dos combustíveis. A gente colocou aqui o quanto a gasolina já subiu esse ano, o quanto o etanol já subiu. E o etanol não é um derivado do petróleo, mas ele foi vítima da seca. Houve uma quebra de safra nos canaviais, e os derivados da cana, seja o açúcar, seja o etanol, ficaram muito mais caros. E a gasolina C que a gente usa nos veículos, ela tem 27,5% de álcool anídrico, que também é um derivado da cana. Então, mesmo que o preço do barril do petróleo fique quieto, que não é o caso do rento, e que a nossa moeda pare de desvalorizar, que voltou a desvalorizar no momento, a gente ainda tem o desafio do alpanido, que é mais de um quarto da gasolina C e que também pode influenciar com novos aumentos. Então, a gente tem uma matriz energética bem comprometida por crise hídrica e também pelo aquecimento do mundo e a maior procura por derivados de petróleo. Você já falou um pouquinho da perspectiva para os próximos meses em relação ao gasto de energia. Queria que você fizesse um panorama. Olha, eu acho que a inflação vai continuar desafiando muito o orçamento das famílias esse ano. Os grandes impulsionadores da inflação de 2021 serão os energéticos, a energia elétrica, a gasolina, o diesel, o gás de cotijão, o gás encanado. Esses vão ser os grandes vilões e motores da inflação desse ano. Junto com eles, uma parte dos alimentos, porque os vilões do ano passado foram os alimentos. Não se falava em outra coisa, a não ser o preço dos alimentos em 2020. Esse ano, além de a gente continuar reclamando do preço dos alimentos, principalmente das carnes, a carne bovina já subiu 25% em 12 meses, não há como não questionar esse problema da carne. A gente ainda vai ter que conviver com essa pressão trazida pelos energéticos. Então, 50% da inflação de 10,25% acumulada pelo IPCA, que é o índice oficial produzido lá, calculado pelo IBGE, está na mão de energia e combustíveis. Quer dizer, metade da inflação que a gente tem acumulada até o momento vem da energia elétrica e dos combustíveis. A outra metade fica ali concentrada entre alimentos e alguns bens durados. Então, é isso que eu estava falando. A inflação é isso, é esse espalhamento, esse aumento que já não está na conta de um produto só. A gente só falava de comida no ano passado, mas não falava de outras coisas. Esse ano, a gente continua falando de comida e está falando de bens duráveis, de energia, de combustíveis e assim vai. Então, esse é o perigo na inflação. André Braz, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço para você e para todos que nos acompanharam até agora. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Acompanhe as novidades da Câmara Municipal no nosso site Câmara.Rio e também nas nossas redes sociais pelo arroba Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho